Alunos de um colégio estadual aqui de Goiânia foram afastados depois de serem picados por piolhos de pombo. A situação foi exposta pelos próprios adolescentes que chegaram a publicar fotos das picadas nas redes sociais. As fotos dos alunos com coceiras viralizaram. Segundo relatos dos estudantes, todos foram picados por piolhos de pombo. No colégio estadual Benedito Lucimar, no condomínio Rio Branco, em Goiânia, ainda era possível ver as aves empoleiradas. Esta escola está terminando a sua construção, então ainda estamos na fase de acabamento. E aí resta uma sala que falta ter um fechamento com uma placa, que já está sendo providenciada pela empresa que está finalizando os acabamentos. Então foi uma sala específica que os pombos adentraram e esta sala teve contato, cinco estudantes, com o piolho. Segundo a diretora, uma dedetização já estava marcada. Sexta-feira já não haveria aula por conta do calendário escolar, que é um trabalho coletivo, reunião de professores e planejamento. Sendo assim, hoje e amanhã a gente vai fazer a dedetização do prédio e segunda-feira as atividades voltam normalmente. Neste colégio tem 1.116 alunos nos três períodos, do oitavo ao terceiro ano. Foram apenas cinco deles que estavam em uma dessas salas que reclamaram das picadas de piolho e de pombo. Logo em seguida, todos os demais alunos foram liberados. Eles foram assistidos aqui na escola no primeiro momento. A gente acolheu na coordenação, ligou para os pais, foram dispensados. E nenhum pai, até esse momento, entrou em contato com a gente para dizer que tem um problema maior. Devido à repercussão, uma coordenadora da Secretaria de Educação também esteve no colégio para verificar o que poderia ser feito para resolver o problema. Vai ser uma dedetização com repelente mesmo específico. Uma empresa especializada para esse tipo de ação. Olha só isso aí!